O governo é contra do jeito que é apresentado pelo senador que está apresentando essa proposta com o relator. Vamos trabalhar contrário na CCJ. O governo é contrário a esse programa de privatização das praias brasileiras, que vai cercear o acesso da população brasileira às praias e criar verdadeiros espaços privados, fechados, cerceando a população brasileira de frequentar essas praias. Ministro Padilha, se você for para dentro do Senado trabalhar contra essa PEC, vai ser um grande reforço para nós, da oposição, que somos a favor dessa PEC. E pare de mentir, não faça fake news, que é feio. Essa PEC não trata de praia, não tem nada a ver com praia. A PEC trata daqueles imóveis já ocupados. Você conhece alguém que ocupou a praia? Não, eu também não. Tem as pessoas que moram perto da praia. É desses imóveis já ocupados que nós estamos tratando na PEC. Agora, o que é verdade? Nós vamos, sim, acabar com três impostos. O foro, o laudêmio e a taxa de ocupação. Você acha justo todo o ano alguém que mora no imóvel desse pagar um aluguel para o governo federal? Sim, esse é o foro. Paga-se um aluguel de 0,6% do valor do imóvel para o governo federal. Para quê? Se esses imóveis já pagam o IPTU todo ano. Você acha justo que quem tem também esse imóvel tenha que, cada vez que houver a transmissão do domínio desse imóvel para uma outra pessoa, pagar uma taxa de 5% do valor do imóvel para o governo federal autorizar a fazer transferência? Para que pagar esse laudêmio se esse tipo de operação já incide o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bem Imóvel? É disso que se trata essa PEC. Nós queremos reduzir, sim, a carga tributária da segurança jurídica para essas pessoas que já ocupam esses imóveis, que vai ser de forma gratuita ou de forma onerosa. Vai ser gratuita sempre que essa habitação for de interesse social, como algumas favelas que são ali na orla, como o Complexo da Maré no Rio de Janeiro. Sim, 8.300 imóveis estão nessa situação em terreno de marinha, que são propriedade da União e que a gente quer passar o título de propriedade definitiva para essas pessoas. Todos os demais casos são onerosos, as pessoas vão ter que pagar por isso. Então, olha só, essas pessoas que são mais humildes vão poder ter o título de propriedade definitiva da sua casa, vão poder deixar de herança para os seus filhos, vão poder receber encomendas em suas casas, porque vão passar a ter um endereço que o Correio possa fazer essa entrega. Vão poder, por exemplo, dar o seu imóvel em garantia para pegar um financiamento no banco para abrir o seu próprio negócio, para abrir a sua vendinha, o seu salão de beleza. Então, não tem por que ser contra essa PEC se ela traz, sim, a segurança jurídica e, com isso, também traz grandes investimentos estrangeiros e também de dentro do Brasil para que grandes empreendimentos sejam realizados em toda a orla do Brasil, gerando, sim, muito emprego, muita renda e fazendo com que o Brasil viva, de fato, o seu grande potencial, que é o turismo com suas belezas naturais e o seu povo maravilhoso. Então, vamos aqui seguir debatendo essa PEC, mas trazendo a verdade. Desinformação não se combate com censura. Desinformação se combate com informação verdadeira.